Oh, Senhor é o meu pastor e nada me falta Deus, Todo-Poderoso És o meu grande e eu sou Meu Senhor e meu pastor E nada me falta 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 Deus, Grande eu te adoro Mais do que suficiente Meu Senhor e meu pastor Nada me falta 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 Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus, eu já dai 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 Deus, Deus, Todo-Poderoso És o meu grande e eu sou Oh, aleluia Meu Senhor e meu pastor Nada me falta 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 Eu sou insuficiente Meu Senhor e meu pastor Nada me falta Nada me falta Nada me falta Nada me falta Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus Eu te adai Deus quer mais do que suficiente Eu te adai Meu Deus que é todo poderoso Eu te adai Nada me falta Nada me falta Eu te adai Ao meu deitar Me levantar Tua bondade me acompanha Ao meu deitar Eu levantar Tua bondade me acompanha Ao meu deitar Eu te adai Eu te adai Eu te adai Aleluia Eu te adai Deus que é mais do que suficiente Eu te adai 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 Tua vontade me acompanha Ao meu deitar, meu levantar Tua vontade me acompanha Ao meu deitar, meu levantar Tua vontade, Deus já dá Deus já dá Deus Todo-Poderoso Deus quer mais do que suficiente Eu já dá Nada me falta em Ti, Senhor Eu já dá 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 Nem sido, nem sido sempre tão bom pra mim Eu já dá Obrigado, Deus Obrigado, Deus Eu já dá Teu amor é tão grande Tão maravilhoso Eu já dá Leva as suas mãos aí da sua casa Adoro ao Senhor Começa a dizer o quanto Ele tem sido bom pra você Tua misericórdia e Tua bondade me acompanha Todos os dias da minha vida Me inspira a Deus Me inspira a Deus Me inspira a Deus Não tenho medo Não tenho medo O Teu amor lança fora todo medo Eu já dá Eu já dá Eu já dá Eu já dá Aleluia Eu já dá Obrigado, Senhor Te damos graças Aleluia O Senhor é bom Glória a Deus Amém